Bom estarmos juntos nesta noite e nesta noite nós vamos estudar um pouco na Palavra de Deus sobre um tema que nós falamos muito sobre prosperidade, mas nesta noite nós vamos estudar como é que nós nos podemos preparar para a prosperidade. Há uma preparação na nossa vida para nós podermos ser prósperos. Nós sabemos que a prosperidade é a vontade de Deus para nós e muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer quando se fala de prosperidade e nem é que as pessoas sejam contra a prosperidade, por vezes as pessoas são contra receber essa plenitude de Deus e pensam que não têm direito a ela e baseiam-se com a sua experiência negando a eficácia do poder, da autoridade e da capacidade de Deus de trazer a prosperidade e a sua riqueza à nossa vida. E as pessoas depois levantam-se contra e falam a respeito disso. Pessoas há que se levantam para dizer que o dinheiro não traz felicidade nenhuma e nós sabemos isso, o dinheiro não traz felicidade, a pobreza também não. Sabemos isso. E também sabemos que Deus nunca nos iria dar alguma coisa que substituísse a sua presença. Deus não nos daria dinheiro para trazer felicidade, porque é Ele que nos traz felicidade. Deus não nos dá um marido nem uma mulher para trazer felicidade, é Ele que dá felicidade. Tudo o que Deus nos dá, nada pode substituir a sua presença na nossa vida. Então, nós precisamos de ter esta certeza no nosso coração, de que não é o dinheiro que dá felicidade, mas o dinheiro ajuda a nossa influência. O dinheiro não cria a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, o nosso gozo vem de Deus, mas o dinheiro cria a nossa influência no mundo. Com o dinheiro nós tornamos pessoas de influência. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes que ao pobre ninguém ouve. O pobre pode falar as melhores coisas deste mundo, mas ao pobre ninguém ouve. Uma pessoa que tem dinheiro, os outros estão de ouvidos atentos para escutar o que essa pessoa diz. Às vezes pode dizer barbaridades, mas é escutado, porque tem influência. Então, nós precisamos de aprender, como cristãos, como filhos de Deus, a prepararmos a nossa vida para a prosperidade de Deus. Há pessoas a quem Deus não pode derramar tudo aquilo que Ele quer derramar, porque as pessoas iriam gastar para seu prejuízo. Então, nós precisamos, de facto, de aprender a receber, a prosperar, para que a glória de Deus e o plano e o propósito de Deus sejam manifestos em nós. Eu vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. É importante nós lermos e estudarmos a Palavra de Deus. Isto é como... Pois é, a Palavra de Deus é o alicerce, é o fundamento. É como se nós estivéssemos a lançar as fundações ou os fundamentos para nós podermos construir a nossa vida de acordo com a prosperidade divina. É necessário nós tirarmos tempo para isso. Ninguém consegue construir uma casa pelo teto ou pelo telhado. A casa constrói-se com os fundamentos. Então, nós precisamos de tirar tempo para construir, para edificar a nossa vida e para aprendermos a desfrutar da prosperidade de Deus para nós. E diz assim, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com um ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando a corrente bateu com um ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Então, nós vemos que Jesus estava a dar instruções aos seus discípulos, às pessoas que o ouviam, que o escutavam, e em determinada ocasião, Jesus dirigiu-se a um grupo de pessoas específico. Ele diz, porquê é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Este era um grupo específico. Havia uns que faziam o que ele mandava, mas este grupo não fazia o que ele mandava. E nós necessitamos de aprender a colocar os alicerces na nossa vida cristã, e quando nós agora estamos a falar sobre prosperidade, a colocar os nossos alicerces para nós aprendermos a prosperar. Prosperidade não vem à nossa vida aos trambolhões. Nós precisamos aprender a viver de acordo com a prosperidade para que possamos, de uma forma constante, aplicar os princípios divinos na nossa vida. Jesus diz, eu vou comparar aquele homem que ouve a minha palavra e que observa a minha palavra e que pratica a minha palavra, eu vou comparar esse homem ao homem que edifica sobre a rocha. E nós já sabemos que Jesus é que é a rocha. Então, o homem que ouve a palavra de Jesus, o homem que observa a palavra de Jesus, o homem que pratica a palavra de Jesus, está a construir, está a edificar sobre a rocha. E quando vêm os ventos, e é interessante nós vermos que aquilo que a Bíblia nos diz é que vem uma enchente e bate com ímpeto, ou seja, bate com força contra aquela casa. Não é uma enchente qualquer, é uma enchente que vem cheia de ímpeto, vem para destruir, vem para abater, vem para abalar, vem para deitar abaixo. Mas quando essa enchente vem, e bate contra a casa que está afundada na rocha, a casa vai permanecer de pé. Muitas vezes, na vida cristã, e eu sou pastor já há algum tempo e conheço a história de alguns irmãos, e quando eu estou a compartilhar isto, de forma alguma é para expor a história desses irmãos, até que vocês não os conhecem, mas eu conheço pessoas que quando vêm os ataques às suas vidas, na área das finanças, as primeiras coisas que essas pessoas fazem é deixar de ser fiéis a Deus. Quando vêm os ataques, eles reduzem nas ofertas, quando vêm os ataques, eles deixam de confiar a Deus, os dízimos que pertencem a Deus, quando vêm os ataques, as pessoas começam a olhar para as circunstâncias e mais para as contas do que para a palavra. E em vez de caminharem no caminho seguro, que é a palavra de Deus, e o caminho seguro, que é a palavra de Deus, as veredas desse caminho são veredas de justiça e de riqueza. Muito obrigado por isso, amém. As veredas do caminho, e o caminho é Jesus, são veredas de justiça e de riqueza. E quando as pessoas edificam a sua vida sobre a rocha, quando vem o vento, quando vem a luta, quando vem a tempestade, vamos usar uma palavra popular, quando vem a crise, as pessoas mantêm-se firmes no propósito, porque sabem que quando a corrente bate, eles vão permanecer firmes, e logo mais a corrente passa, e a casa está em pé. Não ficou abalada. O que é que isto significa? Significa que a casa que está em pé, ou a vida que está em pé, está preparada para reconhecer que o Senhor é o seu Redentor, o seu Salvador. Como está escrito lá em Isaías, no capítulo 48, versículo 17, irmãos, não precisam de ler, eu tenho aqui escrito e vou ler-vos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu volto a repetir. É Deus a falar e Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. Jesus dizia, por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Ouça, quando Jesus está a dizer isso, Jesus não está a dizer, aquilo que eu digo é uma hipótese, é uma possibilidade, é uma escolha que vocês têm e podem fazer. Não, Jesus disse, aquilo que eu digo é para ser feito. Vocês chamam-me de Senhor e não fazem o que eu mando. E agora aqui nós vemos em Isaías 48, versículo 17, que o Senhor diz, o nosso Redentor, o Santo de Israel, quem é que é o nosso Redentor? Quem é que é o Santo de Israel? Ele, o Senhor, o nosso Deus, diz que Ele vem e Ele ensina o que é útil. Numa outra tradução diz o que é proveitoso e numa outra ainda diz o que dá lucro. Ele ensina o que dá lucro e guia-te pelo caminho em que deves andar. Então, quando nós queremos viver uma vida de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, então nós temos uma vida de prosperidade. Não significa que as lutas não venham, que a água não vem. E nós sabemos isto. Se há uma casa que está firme e quando vem uma enchente, depois de enchente passar, há muita limpeza para fazer. Certo? A casa ficou firme, mas há muita limpeza para fazer. Então, nós sabemos que na nossa vida cristã, mesmo sendo fiéis, escuto com ouvidos de ouvido, mesmo sendo fiéis, quando vem o tempo da crise, há alguma limpeza que nós temos que fazer. E isto é um caminho de preparação para nós podermos desfrutar da plenitude da prosperidade de Deus. Porque eu e os irmãos, seguramente, eu não conheço a vossa vida, mas eu penso que somos todos iguais. penso eu. Quando a tempestade chega e nós dizemos Deus, eu sou fiel. Deus, eu tenho feito o que Tu mandas. Deus, olha que eu olho para aquilo que Tu dizes na Tua Palavra e eu estou a cumprir a Tua Palavra. E muitas vezes nós iria dizer rebelamos, mas não é o termo. Não é uma rebelião. Mas nós viramos-nos contra Deus quase que é exigir que Deus faça aquilo que já está feito. Porque nós não estamos a entender que aquilo é um tempo de pressão na nossa vida e que na nossa fidelidade e na nossa firmeza nós vamos alcançar aquilo que já está determinado. porque quando nós permanecermos na rocha já está determinado o quê? A nossa salvação. Já está determinado o nosso sucesso. Já está determinada a nossa vitória. Não é algo que vai ser determinado. Não é algo que vem pelo facto de... Não. É algo que já está determinado antes de... E nós precisamos de edificar a nossa vida nisto, irmãos. no reino espiritual há muitas pessoas que cometem este erro de querer a bênção de Deus a abundância de Deus a graça de Deus e nós somos uma igreja que falamos nisso com muito orgulho. Deus veio para derramar a sua graça o seu favor a sua bênção a sua glória a sua majestade o seu poder a sua vida a sua saúde e nós podíamos continuar por aqui fora. Foi isto que ele veio fazer. Deus não veio para nós andarmos aos caídos aos tombos como um jézinho sem propósito sem foco na vida. Não. Deus veio para nos colocar de acordo com o seu propósito para nós vivermos de uma forma sobrenatural aqui na terra. Este é o plano de Deus para nós. E nós falamos isso. Mas há muitas pessoas falamos e cremos mas há muitas pessoas que se agarram a uma promessa e até são capazes de reivindicar essa promessa há pessoas que reivindicam de uma forma constante e diária o meu Deus segundo as suas gloriosas riquezas suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus sem ver o contexto em que isso foi escrito e dito. O apóstolo Paulo quando escreveu aquele texto das escrituras inspirado pelo Senhor Santo Espírito escreveu ao grupo de pessoas que tinha investido na vida dele. Vocês me socorreram vocês me abençoaram uma e outra vez vocês enviaram ofertas para mim dizia o apóstolo Paulo e agora ele diz o meu Deus segundo as suas gloriosas riquezas não é de acordo com aquilo que eu posso fazer não é de acordo com aquilo que eu posso dar nem tampouco de acordo com a expressão da minha gratidão mas é o meu Deus muito acima daquilo que eu penso daquilo que eu imagino daquilo que alguma vez subiu ao meu coração o meu Deus de acordo com isso ele vai suprir as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. então reivindicar um texto sem nós compreendermos a estrutura e o caminho para chegar lá por vezes cria decepção nós sabemos que Deus ama a nossa prosperidade creio que não há ninguém que duvide isso está escrito Deus ama a nossa prosperidade já vamos ver isso um bocadinho mais adiante mas há uma coisa que nós precisamos de entender Deus ama a nossa prosperidade Deus derrama sobre as nossas vidas a prosperidade que ele ama e ele preparou para nós mas ele diz uma coisa muito interessante mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça ou seja se nós vermos o contexto Deus ama a nossa prosperidade Deus fala connosco e diz para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã com o que vamos comer com o que vamos beber com o que vamos vestir com o que vamos calçar com o carro que vamos conduzir a casa onde vamos habitar Deus está a dizer-nos que isso é importante mas ele já sabe que isso é importante para nós e Deus diz para nós não andarmos ansiosos com essas coisas porque os gentios é que andam ansiosos com isso a prosperidade de Deus na nossa vida não é para nós pagarmos contas e aquilo que aflige a vida de muito cristão nos dias de hoje é que tem que pagar a renda tem que pagar o empréstimo da casa o empréstimo bancário para ter a casa tem que pagar o carro tem que pagar a luz essa é a preocupação de muito cristão a Bíblia diz que essa é a preocupação do gentio aquilo que devia ocupar a mente o coração do cristão eu ia dizer a preocupação porque posso usar a palavra preocupação sem ser no negativo preocupação significa estar pré-ocupado ocupado antes de então nós podemos estar preocupados em ter o nosso foco em buscar primeiro o reino de Deus falou? e quando nós buscamos primeiro o reino de Deus então todas estas coisas nos serão acrescentadas e nós buscamos diga lá comigo o reino de Deus e a sua justiça mais uma vez e a sua justiça diga mas diga-lhes com convicção buscar o reino de Deus e a sua justiça e quando nós tomamos consciência disto irmãos nós chegamos à conclusão que a justiça de Deus é um dom a justiça de Deus é uma dádiva nenhum de nós tinha a capacidade de poder buscar o reino de Deus e pelos seus próprios méritos conseguir beneficiar do reino de Deus nenhum de nós mas quando nós buscamos o reino de Deus nós recebemos o dom da justiça e Jesus é a nossa justiça uau 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 e porque nós recebemos este dom na nossa vida meus irmãos então nós precisamos e nós entendemos que algumas coisas começam a acontecer para que nós possamos viver de acordo com essa prosperidade foi Jesus mesmo que disse ele mandou recado ele disse tudo o que pedir-lhes orando querendo o recebereis diga lá irmão que está ao seu lado e tudo é mesmo tudo não são algumas coisas é tudo tudo o que pedir-lhes na oração tudo o que pedir-lhes orando querendo recebereis agora há muitas pessoas que vão e em oração creram mas depois a sua prática diária eles não estão a alcançar aquilo em que creram e este é que é o grande problema da vida cristã e agora como filhos de Deus nós precisamos de perceber como é que nós podemos alcançar aquilo que queremos porque aquilo que queremos já está feito irmãos não vai ser feito para nós já está feito já está criado agora nós precisamos de ver então o que é que é buscar o reino de Deus e a sua justiça se eu busco o reino de Deus e a sua justiça eu estou a buscar o reino os princípios do reino a vivência do reino como é que se vive nesse reino vive-se em amor em paz em segurança em tranquilidade em refrigério e desfrutamos o que da justiça já não há mais condenação para as nossas vidas porquê? porque nós desfrutamos disso por isso é que a Bíblia nos diz que se há inveja está escrito lá em Tiago capítulo 3 se há inveja se há divisões se há um sentimento faccioso de guerrinha de de quesilhas se há esse sentimento diz que aí há confusão e obra maligna então se há confusão e obra maligna há um impedimento à prosperidade divina porque ninguém é próspero para se viver a comparar com os outros ninguém é próspero para pôr os galões a dizer eu tenho mais do que ele não não nós somos prósperos porque Deus ama a nossa prosperidade e à medida que nós preparamos e estamos preparados para receber essa prosperidade Deus vai derramando sobre nós porque Deus ama o nosso bem eu volto a repetir Deus ama o nosso bem a Bíblia diz que o fruto da justiça em Tiago 3.18 se semeia em paz para os que promovem a paz então nós temos que ser pessoas que promovem a paz e nós já sabemos já falámos muitas vezes sobre isso quando a Bíblia nos fala de paz não é só estarmos tranquilos não paz fala de amor fala de sucesso fala de segurança fala de abundância fala de refrigério e nós promovemos isso e quando nós promovemos isso então Deus que analisa os corações ela diz veja meu filho está preparado eu vou derramar mais um pouco sobre ele e mais um pouco sobre ele se eu fizesse uma pergunta aos irmãos eu vou fazer não preciso de respostas se nesta noite eu chegasse aqui e desse um milhão de euros a cada um dos irmãos os irmãos sabiam o que é que ia fazer com esse dinheiro para nós termos um milhão nós precisamos saber o que vamos fazer com isso porque senão esse milhão vai ser para a nossa destruição e Deus não dará nada à nossa vida que venha para nos destruir há pessoas que com um milhão iam comprar um Ferrari bem, ficavam com pouco logo ao comprar um Ferrari gastavam metade do dinheiro logo mas iam comprar isto iam comprar aquilo e pensavam pensavam em gastar no seu próprio deleite e nós precisamos de perceber que a prosperidade divina vem à nossa vida para que o reino de Deus seja estabelecido na Terra é também para o nosso bem Deus quer que cada um de nós tenha o melhor carro muitas vezes eu digo isto digo a rir mas digo com muita tristeza sabe? digo a rir e digo com muita tristeza no Brasil e temos aqui a nossa irmã Paula brasileira no Brasil há muitos dísticos que se põem nos carros o senhor conduz este carro e este carro pertence ao senhor e tal e eu ia numa autoestrada e um carro bastante velho e aquele carro estava com um grande distico atrás e este carro pertence a Deus e estava avariado na autoestrada e se puxa um carro que pertence a Deus avariado é um bocado estranho os irmãos sabem muitas vezes nós temos esses distos e eu não estou a criticar isso e a irmã Paula fica ofendida de eu estar a dizer isso mas eu achei aquilo estranho se mais valia não ter lá nada é com aqueles Jesus é o condutor deste carro e as pessoas que vão dentro do carro passam o tempo todo a fazer sinais com as mãos para os outros vêm cá na rua qual condutor deste carro? é preciso nós temos a nossa vida meus irmãos de acordo com os princípios divinos ai eu oro a Deus eu oro a Deus mas Deus não responde às minhas orações olha há muitos homens que não têm a resposta às suas orações porque eles não honram as suas mulheres estamos aqui alguns homens e nós precisamos de entender isto está escrito em Pedro no capítulo 3 que se nós não honrarmos as nossas mulheres Deus não responde à nossa oração bem podemos orar bem podemos jejuar mas a falta de honra à mulher impede a resposta divina e há muitas mulheres também que não têm a resposta à sua oração porque também não estão sujeitas aos seus maridos assim como a igreja está a Cristo e se nós não estamos sujeitos a Cristo isto não está falado nem de autoridades nem de domínios nem de sermos humandões mas estamos a falar de princípios espirituais então nós vamos à palavra de Deus é isso que nós pretendemos para ver para 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 estudar como é que nós podemos prosperar salmo 35 eu vou pedir aos irmãos para dizer nós sabemos de cor e salteado salmo 35 versículo 27 toda a gente sabe de cor toda a gente confessa e deve fazê-lo de uma forma constante conforme está escrito salmo 35 verso 27 mas nós vamos meditar um pouco e reparar que a prosperidade está interligada com a salvação uma pessoa salva é uma pessoa próspera diz assim cantem e alegrem-se eu gosto de uma tradução que diz assim gritem de alegria os que amam a minha justiça quem é que é a justiça de Deus? é Jesus digam continuamente diga lá o irmão que está ao seu lado diz continuamente sabe o que é dizer continuamente? é dizer continuamente é dizer é dizer é dizer o senhor ama a minha prosperidade o senhor ama a minha prosperidade no dia em que estão as contas para pagar e pode acontecer que é um dia de ataque da tempestade é o ataque que vem contra si o senhor ama a minha prosperidade o senhor ama a minha prosperidade e se Deus ama a minha prosperidade então tem todo o dinheiro necessário para pagar todas as minhas contas até em pioras cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o senhor que se deleita na prosperidade do seu servo seja engrandecido então a prosperidade na nossa vida tem como objetivo primário engrandecer o senhor digam continuamente digam sem cessar de uma forma constante olha adormeça a dizer acorde a dizer o senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido deite-se a louvar a Deus a engrandecer a Deus acorde a engrandecer a Deus sonhe a engrandecer a Deus irmão porque Deus vai manifestar-se da forma poderosa na sua vida vamos ver por favor Salmo 40 diz assim no verso 16 folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação engrandecido seja o senhor nós já sabemos que a palavra salvação no hebraico é a palavra e a sua veja o que está a dizer aqui folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam e digam continuamente os que amam Jesus o senhor seja engrandecido o senhor seja engrandecido o senhor seja engrandecido o senhor seja engrandecido porquê? porque nós nos alegramos nós buscamos a Deus e nós amamos a Jesus no salmo 70 salmo 70 salmo 70 começa este salmo de uma maneira tão interessante apressa-te o teu Deus em livrar-me acelera acelera nós já sabemos que Deus é luz não é? então a velocidade mínima de Deus pelo menos é a velocidade da luz essa é a velocidade mínima lá na autostrada divina não se pode andar a menos que isso é a velocidade da luz mas Davi estava a dizer apressa-te o Deus em livrar-me senhor apressa-te em ajudar-me nos dias da aflição nós somos assim aflição pode chegar hoje e nós queremos o livramento ontem mas há algo tão interessante folguem verso 4 folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus então se salvação no hebraico é Yeshua Jesus aqueles que amam Jesus eles vão dizer continuamente engrandecido sejas tu senhor a pergunta é esta amamos nós Jesus? Jesus é o nosso senhor Jesus é o nosso redentor então quem ama Jesus o seu redentor o seu salvador obedece as suas instruções obrigado por esse amém e dois abanões de cabeça eu volto a repetir quem ama Jesus ouve as suas instruções e obedece a essas instruções e declara o senhor seja engrandecido o senhor seja engrandecido Deus seja engrandecido o Deus de todas as coisas o dono de todas as coisas o senhor o criador o ischel ele seja engrandecido o possuidor uau ele é engrandecido ele é engrandecido e à medida que nós engrandecemos a Deus então a prosperidade vem a nossa vida João quando ele escreve ele diz lá em terceira de João no versículo 2 amado eu desejo que te vá bem em todas as coisas que tenhas saúde assim como o bem vai a tua alma a prosperidade está interligada com o nosso bem-estar com a nossa saúde com a nossa alegria com o nosso gozo com a nossa vitória mas ouça bem está interligada não é há pessoas que só riem quando tem dinheiro isso é muito ingratidão porque a pessoa pode não ter dinheiro no bolso mas é filho de Deus o dono de todas as coisas e tem saúde e tem trabalho e tem vitória então seja agradecido e engrandeça a Deus os que amam a salvação digam de uma forma constante uau engrandecido és tu senhor engrandecido és tu e à medida que a prosperidade vem sobre as nossas vidas nós continuamos a dizer uau eu me alegro eu grito de alegria eu dou braços de júbilo eu digo-lhe uma forma constante engrandecido sejas tu porque tu amas a minha prosperidade eu já contei aqui uma vez a história e é uma história de um filho de Deus que quando ele ganhava eu vi esta história é muito antiga ainda está em contos mas mas agora vou pôr isto em euros está bem vou fazer uma adaptação quando ele ganhava 500 euros por mês ele trazia os seus dízimos com alegria ele trazia as suas ofertas com alegria e Deus foi abençoando a sua vida e de 500 euros ele passou a ganhar 2 mil euros e ele continuava a ser fiel ele era era sempre um entusiasta no tempo de trazer os dízimos as suas ofertas as primícias era um entusiasta mas Deus continuou a abençoá-lo e ele começou a ganhar 50 mil euros e quando ele começou a ganhar 50 mil euros uau uau eu sou mesmo abençoado obrigado senhor e ele era uma alegria mas de repente Deus abençoou e ele começou a ganhar 500 mil euros por mês e quando ele começou a ganhar 500 mil euros por mês ele começou a ficar triste e um dia o pastor foi ter com ele então o que é que se passa ah pastor já há uns dias quando para vir falar consigo há uns meses mesmo quando para falar consigo já tem uma tristeza sabe é que quando eu ganhava 500 euros era tão fiel quando eu ganhava 5 mil quando eu ganhava assim oh pastor não imagina a alegria que eu tenho magó que eu ganho 500 mil por mês e eu vou ter que consagrar aqueles 50 mil oh pastor é uma tristeza Deus estar a trazer tanto dinheiro é uma tristeza ora por mim pastor ora por mim que eu preciso ter alegria e o pastor disse quer que eu ouro por si sim o pastor impôs as mãos e só Deus torna a dar alegria ao teu servo e ele começa a ganhar 500 euros por mês novamente sim os irmãos sabem que há pessoas que quanto mais ganham menos perceção têm de que o dinheiro que ganham é para investir no reino e investem o dinheiro em tudo o que pensam menos investir no reino de Deus por isso é que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios no capítulo 1 versículo 32 que a prosperidade dos tolos os destruirá mas como nós somos filhos de Deus nós não somos tolos então Deus vai derramando a prosperidade na nossa vida à medida que nós nos preparamos para ela para ela mas eu gosto porque a Bíblia não termina assim no versículo 33 diz mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal uau se a prosperidade dos tolos o destrói aquele que me dá ouvidos ele fica descansado do temor do mal por isso é que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores nós vivemos de acordo com essa riqueza divina na nossa vida e não há dores não há dores não há aflições não há angústias não há nada disso porque nós vivemos descansados do temor do mal eu sei que o tempo passa muito rapidamente mas por favor escreva isto e pense nisto de uma forma diária na sua vida o fundamento da prosperidade meus irmãos é um estilo de vida contínuo baseado na palavra de Deus o fundamento da prosperidade é um estilo de vida digam lá comigo é um estilo de vida não é uma coisa que nós fazemos esporadicamente ocasionalmente num evento num evento é um estilo de vida na igreja nós temos eventos na igreja nós temos ocasiões especiais e há pessoas que numa ocasião especial podem fazer algo especial mas o seu estilo de vida não é um estilo de vida de pessoa próspera então a prosperidade é baseada num estilo de vida ou seja contínuo diário de uma forma constante e é baseado na palavra de Deus naquilo que Deus diz de acordo com os princípios divinos o que é que isto significa? diga lá comigo é fazer o que Deus manda é pensar é fazer é pensar o que Deus manda pensar e é dizer o que Ele manda dizer prosperidade é isto nós fazemos o que Deus mandou fazer nós pensamos como Deus nos manda pensar e nós dizemos aquilo que Deus nos manda dizer está interligado está mesmo interligado fazemos obedecemos a voz do Senhor a obediência tem consigo o seu galardão é garantido ouça é garantido nós pensamos como Deus pensa eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós para vos dar o fim que vocês esperam essa grandeza para dar os desejos do vosso coração aquilo tem subido ao vosso coração porque se nós somos filhos de Deus os desejos do nosso coração são iguais aos desejos de Deus então Deus diz eu vou dar os desejos do vosso coração há pessoas que dizem assim ai se eu tivesse muito eu dava quer ter muito comece onde está porque senão não chegará o muito comece onde está ser fiel no mínimo eu vou colocar no muito diz Deus ser fiel no pouco eu vou colocar no meio da abundância no meio da riqueza mas ser fiel aí começa aí não vou estar a falar isto esta noite mas temos a parábola dos cinco talentos o que tinha cinco tinha dois o que tinha um tinha cinco ganhou cinco tinha dois ganhou dois o que tinha um enterrou o que é que Deus fez? tirou aquele talento ao que tinha um e deu ao que tinha cinco ou seja se nós conseguimos investir no pouco Deus vai aumentar o nosso pouco até que vamos ter muito e quando vamos ter muito Deus vai amontoar e acrescentar ainda mais vai retirar aqueles que têm pouco ouviu bem e não estão a cumprir os requisitos divinos Deus vai retirar e Deus vai colocar na mão do que tem muito porque esse vai continuar a fazer por isso é que está escrito o que tem pouco lhe é tirado e o que tem muito lhe é acrescentado isto não tem a ver só com dinheiro tem a ver com a nossa intimidade com o nosso relacionamento alguém que tem pouco relacionamento com Deus até isso lhe é retirado perde o foco se tem muito relacionamento vai ser acrescentado é maior Deus transmite Deus revela os seus segredos àqueles que o amam que o buscam e que são íntimos com Ele isso é prosperidade nós vamos concluir aqui nesta noite Mateus capítulo 6 abra lá por favor já citei este texto das escrituras mas vamos ler Mateus capítulo 6 verso 25 por isso vos digo não estejais ansiosos quanto à vossa vida pelo que a veis de comer ou pelo que a veis de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a veis de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que não semeiam nem ceifam nem a juntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta não valeis vós muito mais do que elas ora qual de vós por mais ansioso que esteja pode acrescentar um côvado à sua estatura nós não vamos entrar aqui em diálogo mas ainda gostava de saber se alguém que tem uma conta para pagar se a preocupação paga essa conta eu gostava de saber a preocupação traz desgaste a preocupação traz angústia a preocupação traz dúvida a preocupação traz questionar Deus certo? falem comigo agora certo ou não é? é mas a preocupação não paga a conta mas confiar em Deus que cuida das aves do céu e Deus sabe e nós precisamos saber que nós temos mais valor que as aves do céu confiar em Deus vai ajudar-nos a pagar a conta como pastor como? não interessa o como pode vir com um curvo pode ser um anjo pode ser num envelope pode ser alguém que atire dinheiro para cima de si eu já contei aqui aos irmãos o que me aconteceu agora em Angola estava sentado na mesa o homem levanta-se fim de três minutos depois aparece com o envelope e bumba põe lá dinheiro em frente a mim seja lá como for o que importa é que venha até conosco Deus escolhe os meios de providenciar para nós assim como Ele escolhe os meios de providenciar para as aves do céu pelo que a veis ora pronto vamos-lhe o verso 27 outra vez qual de vós por mais ansioso que esteja pode acrescentar um curvo da sua estatura e pelo que a veis de vestir porque andais ansiosos olhai para os lírios do campo como crescem não trabalham nem fiam contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um Deus pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada num forno quanto mais a vós homens de pouca fé portanto não vos inquieteis dizendo que havemos de comer ou que havemos de beber ou com que havemos de nos vestir pois estas coisas pois com estas coisas os gentios se preocupam o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isto agora preste bem atenção neste versículo que todos nós sabemos mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas isto fala de aliança buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas isto é aliança aliança e quando há uma aliança meus irmãos nós precisamos de entender que a aliança é feita é um pacto é uma aliança entre duas partes nós não fazemos nós não fazemos uma aliança conosco ah eu vou fazer uma aliança comigo hoje estou bem disposto vou fazer uma aliança comigo quem faz isto quando nós fazemos uma aliança a aliança tem duas partes há duas partes envolvidas e quando Deus está a dizer para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça e o reino de Deus tem princípios gloriosos maravilhosos são os princípios que reinam nos céus e que nós queremos ver reinar aqui na terra e para que eles reinem aqui na terra Deus nos dá a sua justiça é o dom que ele nos dá nós temos essa aliança então a parte de Deus a parte de Deus na aliança é fazermos prosperar a nossa parte é buscarmos o seu reino e a sua justiça mas há pessoas que querem que Deus cumpra a sua parte sem cumprirem a Deus e quando nós pregamos tanto meus irmãos porque nós pregamos sobre a graça nós pregamos sobre a justiça de Deus nós declaramos que a obra está consumada no Calvário já não temos que fazer mais nós não temos que fazer mais nada para receber aquilo que Deus já preparou para nós mas nós temos que aplicar os princípios para beneficiar daquilo que está preparado porque a Bíblia nos diz que não é pelas obras que nós somos salvos é pela graça é pela graça e a graça a graça fez um caminho a graça fez um caminho a graça fez boas obras para quê? para nós andarmos nelas porque se nós não andamos nelas nós não recebemos o benefício da graça nós não somos salvos por fazer boas obras somos salvos pela graça para reinar em vida ou isso bem é para reinar em vida mas a graça fez boas obras então para beneficiarmos disso que a graça fez e alcançou nós temos que andar nesse caminho essa é a nossa parte essa é a nossa missão por isso é que a Bíblia é muito forte e é muito clara diz que aqueles que vivem debaixo da lei vivem debaixo do pecado e o pecado gera a morte e morte não é prosperidade mas os que vivem debaixo da graça a graça gera a vida gera a vitória faz-nos reinar em vida faz-nos desfrutar da prosperidade faz-nos desfrutar de Deus por isso nós precisamos de entender e como disse vou acabar com este pensamento nós ao amarmos a salvação que Deus providenciou para nós ao amarmos Jesus nós desfrutamos e beneficiamos de tudo aquilo que Ele trouxe porque Jesus declarou Pai eu entrego-lhes a glória que Tu me deste uau aquela glória que o homem perdeu por causa do pecado agora porque está em Cristo Jesus foi-lhe restaurada e a glória que o homem tinha de ter domínio sobre todas as coisas incluindo ouro a prata as pedras preciosas os diamantes o homem tinha domínio e acesso a tudo isso Jesus diz Pai eu dou-lhes essa glória eu dou-lhes essa riqueza eu dou-lhes essa abundância então nós precisamos preparar-nos para receber isso e como é que nos preparamos a Bíblia diz aquele que diz que está em Cristo Jesus quem é que diz que está em Cristo Jesus aqui nesta noite então está escrito aquele que diz que está em Cristo Jesus anda como ele andou anda como ele andou eu volto a repetir anda como ele andou e os irmãos sabem como é que Jesus andou? dando dando deu amor deu a sua vitória é dando ele dava tudo ele dava tudo ele deu-se a si mesmo então para nós vivemos em prosperidade andamos como ele andou nós tornamos-nos dadores dadores não é roubadores é dadores é parecido sabe pode rimar o dador e o roubador pode rimar mas estão em lugares opostos nós somos dadores e porque nos tornamos dadores porque estamos nele então nós fazemos a nossa parte da aliança e ele cumprirá a sua parte da aliança e nós viveremos desfrutando da prosperidade amém amém